E aí pessoal, canal Maravilhas do Campo, mais uma vez aqui no mato, as cabras do um tocando aqui, e um cabrito novo berro, vamos ver se a gente encontra, só que as cabras foram, subiram a serra, se o cabrito for durinho, ele acompanhou as cabras, né? Olha, olha o filme aí, o que? Eita, por onde eu passei? Olha, a serra ferroadinha perigosa, o meu nome desse filme, é o Papa Terra, deixou, eu vou botar o celular bem em cima dele aqui, folhinha seca, segurado, se o cabrito berrar aqui, eu vou lá, se ele não berrar, eu não vou acompanhar as cabras não, as cabras subiram a serra, Tá bonita aqui, ó, vai a rama, isso é bom pra bordo, né? Por isso que as cabras estão pro lado de cá, rapaz, por isso que as cabras estão pro lado de cá, né? Isso aqui, esse arrasto carregava muito carvão, né? Antigamente, Vamos subir aqui, tem umas cabras ali perto, pessoal, vamos estirar praticamente direto aqui, se o vidro não ficar longo, o cabrito já era, ele não berrou por aqui, com certeza, vai umas cabras. Aí a Malivão tem indicado que ele deveria, vai subir, todo o contato da rua, agora é pra descer, todo diabo e puro. Era o freio do motor, né? Pegar uns criação pra só pegar, e se eu achar uns bode gordo, um marrão para fazer de um giro essa semana vai ter muito vídeo no mato viu essa semana a semana de juntar bicho para render acaba câncer viu uma ilha aqui ó uma grota aí o que esse passarinho está cantando é uma vrutia pega aí vou ver se ela canta de novo aqui está ventando a vila da Cacimbião ali vou dar um zoom aqui olha lá branco lá branco lá branco lá desfoca quando o cara bota o dedo no meio desfoca a Juruti está arrepiando a cantiga ali uma Cacimbião da Cacimbião olha o tamanho tá grande os perigos de rede também cantando ali minha cabrinha branca tocando ali em cima ela gosta daqui né desse pé de serra aqui ali embaixo tem uma roçada quando chega a água da doutora a doutora do Cariri ela vai ficar assim bem grande hein aqui aqui está ventando aí fica fica ruim o vento mais nós filmamos a natureza o vento faz parte né vamos mostrar aqui o alimento do jumento aqui o jumento chega aqui ele bate com a mão aí tira esse miolo abre em banda e como o meio fica só o o espinho isso se chama coroa de frade aqui o cara anda na sombra uma varedinha boa rapaz graças a deus páscoa os bode comer o ano tem pode botar 200 cabeças de bode aqui em cima tem que comer para eles e a orelha tem preço né a orelha tem preço aqui já está aqui aqui se nós fizer água lá no sítio nós cria né lá embaixo um lugar bonito aqui ó olha aqui está ventando pessoal o vídeo vai ficar ruim olha o mato aqui ó olha o editor oi lega verde mãe oi vou buscar ela lá aí am tanto here v personagem né hm É, não é só elas Pegou a varela lá embaixo, indo direto Está filmando até lá, não dá para chegar na cabra agora A amarela do pai de Boa das Ubras está tendo ali em cima É, olha o cabrito aí Olha, olha os meus cabritos aqui Maravilha, olha isso aqui É dinheiro que paga não, isso não Para chegar Olha os bichinhos do cara, tudo Adaptado no campo Sem dar trabalho O trabalho que dá É o cara vir olhar Agora acho que não dá trabalho para chegar embaixo Vamos levar eles hoje Ela vai plantar outra cabra A gente subiu lá Peguei lá embaixo As cabras estavam lá embaixo Lá embaixo Tem uns embuselos lá É daquela serra Daquela serra lá Aí pegaram subindo aqui Tem um lá que é bem aqui assim Bem pertinho, elas estão tocando ali Aí meu pai subiu com Subiu essa serra aqui Ele foi tocando lá em cima Ele foi lá Eu estou aqui esperando Porque Pode as cabras lá de cima Que quando ele gritar Elas descer Para cá Para onde as outras estavam Para aqui Aí fica pesado Aí eu vou esperar logo aqui Na minha banda Para o cabra não subir E depois descer Aqui na varedinha As cabras subiu direto Aí a escada das outras Vou pegar essa vareda Eu vou esperar logo aqui Porque se elas pegarem Elas se atrapalham comigo As outras estão ali esperando O que é bom de juntar Criação de bode pessoal É porque Elas tem as varedas Elas não dá já A gente quando Campeia muito Quando Conhece o trecho Fica fácil Sabe por quê? Porque a gente sabe as varedas Elas vão direto Por lajeira As varedas saem ligando Sai interligando Lajeiro Aí depois sai do lajeiro Pega outra vareda Para outra Sai para outra A gente termina chegando em casa As varedas das cabras É sagrada Elas não andam muito Por dentro do mato não Só andam por dentro do mato Quando estão Comendo Quando estão pastando Mas quando estão Sendo levadas para casa Elas procuram Os caminhos Aí fica fácil para nós também A gente já sabe por onde É que elas vão Não adianta nem correr não A gente só vai gritar Vamos lá para elas E aí está o vento Estimado Estou para segurar na ovelha Está doido Estou comendo até segurando É cair Nossa senhora Sim como eu estava falando Aí fica fácil Para nós Juntar O bom de juntar boda É isso Agora ovelha É diferente Ela abaixa a cabeça Se pegar uma varida Vai Também se pegar para o dentro do mato Só Deus a taia O cabra tem de ser Forte para correr Mas também Elas andam e param Tanto com o chocalho É ruim ser chocalho Mas tanto com o chocalho E o bom de ovelha É que elas não se separam É com um nó direto E pode sair Sai três Quatro para outro Cinco para outro Sai separando A dificuldade é essa Eita fechada Arrombadinha Vou ter que ir para cá A alagem é bem pertinho Entrar aqui mesmo Vocês vão ver Onde eu vou passar Aqui O cara com uma foicinha Amarela Para toda vez O cara passar O cara passar As cabras desceram As cabras desceram Não estão mal aqui não Corro por aqui para a gente ter descido para o carro Vou por aqui Não sei que eu tinha deitado para o chucar E comecei a correr Estou ali Ah pessoal Não tem as cabras aqui não erbando Ele monta aqui no pé Da laia Um bocado aqui Olha os cabras reacas da mulher Estou cansado do meu pai Despedaçando ali Deixa eu fizer a raiva hoje Acaba morrendo de raiva Estão gordinha Estão tranquila Passando para o dono Estão gostoso demais Estão maravilhosos Não está usando mais assim Olha A minha fazenda é essa aí Essa sana aí Há 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 Pode ir devagar rapaz, não se esforço correndo não É meio doente, correndo no mato Ainda está longe Para chegar em casa Não dá trabalho ainda, só o começo Falta muito Aqui vai chegar Dois Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Ah, vai, 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 vai Ó, acaba caindo rota aí Essa branca aí E as outras vão sacoando aqui Vai, vai, vai Vai, vai Os cabra veia aca, vamos Vai, vai na rareda Vai na rareda e sai É doido pra abrir um pra um lado e outro pra outro aqui Ia, ai Ia, ficou acabado atrás, ó E aí E aí